Feliz Natal e próspero Ano Novo, com muita saúde e alegria para todos nós. Feliz Navidad e próspero Ano Novo, com muitas alegrias para todos nós. Prédio aqui, Kess Dagen, em Helico New Year. Mua, um Kess. Vamos lá. Lobo Nhiro. Essa moça tão parceira, de olhar de seu lado, já vestiu seu vestido, foi direto pro lúdum. Essa moça tão parceira, com batom descolorado, saiu no quintal pra ver a lua linda que chegou. Oh, lua bonita, lua, lua, lua. 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 Essa moça tão parceira, com seu jeito desfolado Brilha de noite e de dia, tudo é festa, tudo é bom Ela sabe o que quer, tudo nela é colorido Quando ela entra na dança, tudo fica mais bonito Oh, Ch fi Anders Oh, Ch fi Anders Oh, Ch fi Anders Oh, Ch fi Anders Oh, P kazih Tz Cz았� Assane Tamo aí, tamo aí Tamo aí, tamo aqui Tamo aqui, tamo aí Tamo aí, tamo aí Alegria e felicidade pra todos nós Tchau